Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, quero nominar a presença do público. Eu sei que é desgastante, mas vocês estão sempre presentes para uma melhor Alagoinhas, uma melhor sociedade em nossa cidade. Eu quero pontuar algumas situações aqui, muito rápido, inclusive do vereador Torre, excelência, sobre a urgência da mobilização urbana em nossa cidade. É importante e se faz necessária essa mobilização secretária. E também ao nosso excelentíssimo vereador Torre, que ele sempre está pontuando com a oposição os 100 dias do nosso prefeito Joaquim Neto. Dia 10 de abril encerra o período de 100 dias. Mas, em alguns momentos, eles esquecem de dizer o mau governo que foi deixado aí. Onde todos os secretários colocaram aqui as lacunas que foram deixadas pelo mau governo de Paulo César. E isso que é importante, sim, dizer. Os 100 dias de Joaquim estão chegando, mas não tenho dúvida que será um exponencial em nossa cidade o governo de Joaquim Neto. É necessário ter paciência e esperar. Por quatro anos que foi o desastre desse governo de Paulo César. E isso é importante citar, excelentíssimo secretário, ou vereador Todd Nia. Porque vocês falam sempre dos 100 dias do nosso prefeito, mas ele encontrou uma cidade devastada. E nada foi feito praticamente para reconstruir a nossa cidade. Queria também salientar na fala do nosso vereador Jorge da Farinha, excelência, pelas emendas do deputado Paulo Asa. Eu estava em Brasília agora, em busca também de emendas pelo meu deputado, Luciano Braga. E ele garantiu trazer emendas para a nossa cidade. Isso tem que ser uma conjuntura unânime dentro da nossa Câmara para aqueles deputados que os vereadores apoiaram. E quero também parabenizar, e aí eu coloco apartidário isso, a gestão de José Hildo na infraestrutura da nossa cidade. Eu presenciei no bairro que eu moro, no Parque Floresta, onde foi feito um trabalho belíssimo, e que não foi feito no governo de Paulo César. José Hildo trabalhou oito anos em cima dessa infraestrutura da nossa cidade, que foi devastada em oito anos de Paulo César. Então, nós temos que ter uma crítica construtiva. Temos que ser uma posição técnica, e não só a partidária. Então, eu quero aqui parabenizar a apresentação do secretário e de toda a equipe de Joaquim Neto, que foi escolhida a dedo e a dedo de Deus. Que Deus abençoe a todos.